Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo, me dá um alô Que eu saio correndo pra lhe encontrar E vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço tá na internet Clique para amadoarroba.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante e uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai falar Guai, seu app de vídeos curtos